Auditor fiscal foi assassinado pelo vizinho em Arco Verde, foi assassinado a tiros, na noite desta sexta-feira 7, no bairro São Cristóvão, em Arco Verde, Sertão, Pernambucano. O auditor fiscal, Rogério Mariano de Carvalho, de 54 anos, que trabalhava na Secretaria da Fazenda do Estado, foi morto com três tiros, tendo um deles atingido em seu pescoço. O crime foi cometido pelo vizinho da vítima, Aurílio Mota, que é segurança e está foragido. Quem souber do seu paradeiro, que o denuncie através do Disque Denúncia, a Crest, 81-3719-4545, 81-3719-4545, que dá garantia de anonimato ao denunciante. A filha da vítima, Raíssa Carvalho, disse que o pai tinha acabado de chegar e estava manobrando o carro para guardá-lo na garagem. Nisto, o vizinho queria passar, mas o carro da vítima estava atravessado. O vizinho se estressou, começaram a discutir e o vizinho ainda, de dentro do carro, começou a atirar na vítima e depois se evadiu. Rogério morreu no local. O corpo da vítima foi encaminhado para o ML de Caruaru, Pernambuco. Fonte, Agreste, Violento.